Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graças e paz do Senhor, pastor Cirilo, aqui de Jerusalém. Nós estamos aqui no meio de um conflito armado, de um conflito bélico, devido ao atentado terrorista, ao pior atentado terrorista, impetrado pelo ramasco contra a população civil de Israel. E eu estou passando aqui no canal para trazer um informe da situação até o momento em que eu fiz essa pesquisa. Então, pode ser que na hora que você estiver assistindo a esse conteúdo, a situação já tenha mudado. Mas o que temos no momento são essas notícias, infelizmente, são notícias muito tristes. Nós estamos aqui numa nação que está de luto. A nossa caravana Poderoso Deus 2023, nós colocamos ela na lista de pessoas para serem repatriadas, a lista da Força Aérea Brasileira, graças a Deus, a maioria já foi. Hoje, eu e minha esposa, nós tivemos que permanecer em Jerusalém, porque com as poucas pessoas da caravana o nome não estava na lista. Então, como vocês já sabem, o comandante tem que ser o último a deixar o terreno. Então, enquanto não for todo mundo, a gente não vai. Mas estamos crendo que amanhã, nós já colocamos de novo os nomes na lista, estamos crendo que amanhã vai dar tudo certo para embarcarmos para o nosso destino. Você já sabe, mas não custa lembrar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, é só clicar no botão vermelho, a inscrição é gratuita, você clica no botão vermelho, clica no sininho e na palavra todas, para no momento que nós trouxermos mais informações para você e também estudos bíblicos, porque todos os dias eu passo aqui, todos os dias, para orarmos juntos e trago também um conteúdo bíblico. Então, se inscreva no canal gratuitamente, clica no sininho, ative as notificações e vamos ficar juntinhos aqui. Amado, o conflito recente entre Israel e Hamas, ele se iniciou no dia 7 de outubro de 2023, quando Hamas lançou um ataque surpresa contra Israel, sendo descrito assim como a ação mais violenta contra o território israelense dos últimos 50 anos. Este ataque surpreendeu o serviço de inteligência israelenses e eles não conseguiram prever uma ofensiva dessa magnitude. Durante esse ataque, o Hamas lançou aproximadamente 5 mil foguetes e também invadiram o território israelense pelo sul, onde sequestraram dezenas de israelenses, incluindo mulheres, crianças e levaram como reféns essas pessoas lá para a faixa de Gaza. Eu vou colocar um mapa aqui para você entender onde fica a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é essa faixinha aí na orla marítima, é onde está o Hamas. Nos outros territórios palestinos, é governado pelo Fatah, que é a autoridade palestina. Esses não estão em guerra contra Israel. Somente o Hamas, que é um grupo terrorista, é que está em guerra contra Israel. Em resposta a esse ataque tão brutal, tão desumano, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, declarou guerra e Israel executou bombardeios aéreos contra território palestino. O Hamas é o inimigo mais mortal dentro do território israelense. Esse ataque do Hamas foi o mais mortal no território israelense desde 2008 e em toda a Palestina desde 2015. Porque conforme você vê o mapa, tem o território palestino e tem o Hamas isolado ali, que governa a faixa de Gaza. Os demais territórios são governados pelo Fatah, pela autoridade palestina. E esses não estão em guerra contra Israel. É bom entender essa diferença. O terceiro dia de conflito já começou com mais de 1.300 mortes e os números continuaram a aumentar. Até o momento, as autoridades locais reportaram pelo menos 1.587 mortes, sendo 900 em Israel, 687 na faixa de Gaza e aquelas 7 da Cisjordânia. Milhares de pessoas ficaram feridas nesse conflito que, como eu disse, já é o mais mortal da história de Israel, da história da Palestina. Após o ataque inicial do Hamas, as forças israelenses têm conduzido várias operações para retomar o controle dos territórios no sul do país, territórios que foram atacados pelo Hamas. E, pessoal, para que vocês entendam, o Hamas é um grupo extremista islâmico. E ele governa essa faixa de Gaza desde 2007 e é considerado um grupo terrorista por países como Estados Unidos, Reino Unido e muitos outros. Foi realmente uma coisa terrível o que aconteceu. Criancinhas sequestradas sendo ali mostradas em jaulas. Foi algo terrível. O povo de Israel, a nação de Israel, nunca, jamais viveu algo terrível assim nesses tempos modernos que nós vivemos. Foi realmente uma tragédia. A nossa caravana aqui em Israel, nós levantamos vários momentos de intercessão, de clamor, buscando realmente, clamando a Deus para liberar o arcanjo Miguel, liberar os anjos de Deus sobre essa nação. Ainda hoje a nação tem vários velórios e sepultamentos por toda a nação. Enquanto o exército israelense está lá na faixa de Gaza conduzindo as operações para controlar a situação. Hoje, segundo as autoridades, a situação foi isolada lá naquela posição onde o conflito aconteceu. Porque Israel, ele funciona com anéis de segurança. Se um problema acontece dentro de um anel, eles já cercam e mantêm o problema dentro daquele anel. Não permite que o problema extravase para o anel seguinte. Então, graças a Deus, nós ficamos nos anéis mais protegidos. Deus foi nos guiando. Nós estivemos a dois quilômetros da fronteira do Líbano, mas o Hezbollah, que é o grupo terrorista do Líbano, não havia se envolvido. Quando Deus nos mudou da Galiléia para Jerusalém, o Hezbollah se pronunciou. Então, Deus foi nos levando até que nós conseguimos enviar uma lista do nome de todos da nossa caravana para o consulado brasileiro e a maioria, como eu já disse, já embarcou no ônibus, já está no aeroporto de Tel Aviv para poder pegar o voo da FAB, que foi enviado do Brasil para repatriar os nossos irmãos. Eu conto com as orações de vocês. Se tiver alguma coisa diferente, eu volto aqui para comunicar a vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Se inscreva aí no canal. Vamos ficar com Deus. Vamos ficar na fé, em nome de Jesus. Porque o Senhor guarda, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram. Essa é a minha primeira experiência num ambiente de guerra. Confesso a vocês que eu estou sentindo paz no meio da guerra. Nosso Deus, ele é o xalão. O xalão é o poder de Deus que esmaga as dificuldades. Deus abençoe e até o próximo conteúdo.